Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal do YouTube para vocês. Antes de eu começar o novo vídeo, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar o seu comentário aqui na descrição do vídeo. Hoje eu vou falar da bolsa Camelback, a Hydroback, na qual eu tenho uma na mão aqui para vocês, que é uma das marcas mais renomadas no mercado de bolsas de hidratação. O modelo apresentado, no caso, possui garantia vitalícia da estrutura, alto poder de sucção da água, reservatório de 1,5 litro, podendo ser modificado para 2 litros, no caso a bolsa é vendida separadamente, a parte traseira de alta liberação do ar, ou seja, você não vai ter problemas com transpiração, porque ela vai circular por toda a coluna. Na parte frontal, você tem detalhes refletivos, na qual você poderá ser visto em ambientes noturnos. O produto se encontra à disposição para vocês aqui no Max Bike, juntamente das cores adicionais, sendo que as cores adicionais são feitas pedidos à distribuidora oficial. Essa vermelha se encontra pronto-integra e fico à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.